As bolsas de valores desabaram no mundo inteiro, com a preocupação, todos os olhos voltados para esta variante, essa nova variante do coronavírus que vem do sul da África, de países como África do Sul e outros ali no entorno da África do Sul. Ela tem até um nome já, Omicron, é o nome dessa nova variante, que os cientistas avaliam, que seria uma mutação bastante diferenciada e que pode não ser barrada pelas vacinas até agora desenvolvidas. A vacinação na África está muito baixa, baixíssima. Congo, por exemplo, vacinou 0,1% da população, 0,1%. Guiné-Bissau, 0,9%. São esses números. Etiópia, 1,2%. Gana, 2,7%. Angola, 8%. 8%. Exceção é Marrocos, que vacinou como o Brasil, 61%. Mas a maioria dos países africanos, pobres, sem vacina, sem seringa. Falta seringa na África. A Alemanha já está com as UTIs superlotadas. Então, não são preocupações, já são fatos na Europa. E o que acontece na África, o que acontece na Europa, acaba acontecendo aqui. Isso é um grande recado para aqueles prefeitos que estão anunciando carnaval, que estão anunciando festa de fim de ano, que estão anunciando tirem as máscaras. Não, ao contrário. O que a Europa está dizendo? O Portugal está voltando a exigir máscara. Portugal, que tem 85% de vacinados, está voltando a exigir máscara. França, Israel, que tinha liberado as máscaras em julho. Em julho, Israel parecia que estava a salvo. Está de novo mandando usar máscaras agora. Então, é preciso entender que é uma doença que nunca existiu. Nós nunca vimos essa geração, esse século, esse século, bom, é claro, esse século tão novo. Nunca viu essa coisa. É muito mais grave do que a gente imagina. Não é hora de tirar máscara. A hora é de continuar a proteção total. Mesmo que digam governadores, prefeitos. Não, eu acho que a população é que tem que saber, que tem que se proteger. Eu vou continuar a sair de máscara. O que nem custa sair de máscara na rua? Colocar um negócio aqui. Não custa nada. Isso é uma coisa tão simples. Não ocupa espaço, não incomoda ninguém. Então, qual é o motivo? De máscara. E daí? Vamos passar assim, quando usando máscara? Qual é o problema? Isso aí é uma coisa muito estranha. É desconhecida. 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 Obrigado.